Oi gente, tudo bem? É Natal! A gente tá feliz! Tô parecendo o Mamãe Noel, já de vermelho Fui às compras, mas nós estamos em crise, então fui ponderada Mas encontrei coisas muito legais, muito legais e com descontos super bacanas que valeram a pena É claro que quando tu quer comprar bastante coisas, coisas legais e gastando pouco Você vai lá na 25 e faz a festa Mas você sabe o que eu tô achando na 25 com um cadinho caro, gente? Tô sim, achei que o preço deu uma aumentadinha, vou mostrar pra vocês Mas antes de mostrar coisas que eu comprei na 25, eu comprei duas coisinhas na Marisa ontem mesmo E que tipo, eu preciso mostrar pra vocês porque foi muito achado, muito achado Olha, pra vocês verem como as coisas não estão saindo com muita facilidade, as lojas não estão vendendo Olha este kimono, que coisa mais linda Olha a manga dele Olha a delicadeza dessa peça Olha as costas dele Eu encontrei este kimono há uns dois meses atrás na loja, sério E acabei não comprando e falando Ai, que coisa, meu Perdi, perdi o kimono, né? Pois não foi, minha filha, que eu encontrei o kimono ontem na Marisa? Aí, na etiquetinha, ele é da linha Plus Size, tá? Na etiquetinha original, eu tô vendo aqui, ele custava R$ 79,95 Aí, eu encontrei a etiquetinha e eu ia pagar nele R$ 59,95 Na hora que eu passei no caixa Eu paguei R$ 30,00! Uh! Gente, eu paguei R$ 30,00 nesse kimono Então, pra vocês verem o quanto vai abaixando E a gente tem que aproveitar as liquidações Agarra na liquidação, minha filha, e não solta mais Outro item que eu comprei foi essa sandália aqui, ó Plataforma, nessa cor castor, que eu achei belíssima E ela é da própria marca Marisa, tá? E ela estava R$ 99,95 e eu paguei R$ 49,99 R$ 50,00, ou seja, 50% de desconto Gente, incrível, porque ela tem um modelo mais pesadinho Que dá perfeitamente pra usar agora no verão Quanto no outono, por exemplo, sabe? Isso aqui vai durar a vida toda Super confortável, ó, macia Muito legal esse achado, viu? Agora, partimos para 25 de março, ok? Vou começar mostrando essa sacolinha rosinha Que é da loja Bendita Seja Ela fica na 25 de março, R$ 7,75 Uns dias antes dessa vez que eu comprei tudo junto Eu tinha ido lá e tinha encontrado uns brincos na promoção E eu tinha até postado no Insta e no meu Snapchat Nos dois você me encontra como Blog Fashion Meme, procura lá, tá? E aí, eu encontrei este brinco aqui, ó Muito, muito lindo E eu paguei R$ 4,90 nele É muito gracioso, muito levinho, gente Uma graça Comprei este outro aqui, ó De peninhas Também achei super moderno, assim Pra usar com o cabelo preso, sabe? Bem comprido, um charme E paguei nele R$ 9,90 E dessa vez Eu comprei mais um par de brincos na promo Ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo R$ 4,90 Olha o tamanho deste brinco Olha que gato Que lindo, gente Nossa, armei super em conta E os brincos dessa loja Bendita Seja, gente Tem uma qualidade muito boa, sabe? É, não fica me queimando a orelha Que eu tenho alergia Por isso que eu não compro muito Não me jogo, assim Todos os brincos que eu vejo na 25 Porque eu tenho alergia a níquel, sabe? Então, nessa loja eu tenho produtos Muito, muito bons Fui na XBZ Presentes Que é mega conhecida lá Ó, não esquenta Porque todos os endereços De todas as lojinhas que eu fui Eu vou deixar aqui na caixa de informações E também no post Que vai estar este vídeo, ok? Então, fui na XBZ Não achei, assim, tantas coisas legais E lá antigamente Meu cabelo tá arrepiado Lá antigamente Eu encontrava muitos pincéis da Macrila Com preços bem acessíveis, sabe? A maioria dos pincéis da Macrila que eu tenho Eu comprei lá E eu já não tô achando tanto, sabe? Tá mais carinho, assim O pincel da Macrila Dei uma boa aumentada Na verdade Em geral Eu tô achando toda a 25 mais carinha, sabe? Olha, pra vocês terem ideia Eu comprei esse organizador aqui De batons Ele tem 24 espacinhos, tá? Ele tem esse degrauzinho Assim, aqui é maior E aqui é menor, ó E paguei cerca de 25 reais nele Vou ser sincera pra vocês Eu acho que no começo do ano Eu comprei lá um Que eu paguei 17 Então, teve um aumentinho de preços Vê? Comprei esse kit de esponjinhas Que eu paguei 5 reais Vem 4 Comprei dois pincéis da Macrila Que eles são de topinho retinho Pra fazer bem rente aos cílios inferiores Eu paguei 4 e pouquinho em cada um Comprei um chanfradinho Só que esse daqui É Miss Friend Pincel chanfrado E também paguei cerca de 4 reais E comprei uma coisa Que eu tava super precisada E é um charme, gente Tesourinhas, olha De tipo fadinhas Coisas assim Olha que graça Eu paguei 3,30 em cada uma Assim como Nas pinças Que eu uso muito pra pôr cílios postiços Olha 3,30 mais ou menos Cada uma Legal, né? Ah! Não posso esquecer do meu lixo Olha esse balde de lixo Que tudo de New York City Olha E eu paguei 16 reais Esse foi um super achado Tinha com outra estampa também Amei, amei Bem frente a XBZ Bem frente a XBZ tem uma lojona assim Que vende tanto Assim Maquiagens Como muita biju Muita biju Então fiz umas comprinhas lá Que foram Eu comprei dois Um já tá em uso Dos lencinhos removedores Da Ruby Rose Que eu tipo Adoro São maravilhosos Maravilhosos Grande Comprei mais dois pincéis da Macrylan Esse daqui é com cabo em madeira Super bonito E ele é chanfradinho pra fazer contorno E esse também é bem As cerdas curtinhas Pra fazer detalhes Paguei em cada um Se eu não me engano 8 reais Acho que esse foi 10 E esse foi 8 Caro, acho Em compensação Encontrei este colar Lindíssimo Olha que graça E eu paguei nele 5,99 Muito bonito Tinha as pedras Em outras cores Gostei bastante A gente compra bijus Assim E fica doida, né E não resisti A este brilho Esta delicadeza Deste colar Dessa biju Muito bonito mesmo Gente Ele é mais comprido O cordão E eu paguei 11,99 Um amor Agora os Trem que eu vou mostrar É de decor Eu Achei uma loja Eu não sei o nome dela Mas ela fica na Barão de Duprá 196 E eu comprei umas coisas Pra decorar aqui o capofo Que eu quero dar uma pintada Que eu tenho que fazer um tour Pra vocês Que eu tô devendo Eu sei Mas eu vou Eu vou pagar isso aí Pode deixar, tá Eu comprei Esses espelhos Eu não quero Olha a minha bagunça toda aqui Tudo bem Esses espelhos Estão vendo Aqui é plástico E já vem com um espelho Muito lindo E eu paguei 15 reais Em cada um Comprei este quadrinho O aman E ele é super personalizado Uma graça Amei o estilo E paguei 14 reais E pra finalizar Comprei dois É este Igual aquele pretinho Só que esse amarelo Vem com espelho Tá Olha que bonitinho E paguei também 15 reais Em cada um O preço disso aqui é muito bom São peças que estão super em alta E na 25 É um excelente lugar Pra você achar essas coisas E pra finalizar Eu comprei duas coisas Que eu queria tipo Há anos Anos mesmo Só que eu nunca comprava E toda vez que eu falava assim Ah não Vou esperar passar o Natal Eu compro Quando chegava Não tinha mais Que essas arvorezinhas aqui Gente Eu tinha um sonho de ter isso Eu acho tão lindo E vocês sempre Vêm nos meus fundos Né Então Essa arvorezinha aqui Ela é pequenininha Ela tem cerca de 60 centímetros Tá Ela fica paradinha assim Numa estação só Você modela Da maneira que você quer A 25 Tá lotada De lojas Que vendem Ou é encontrado Como bonsai Ou como cerejeira Isso aqui é decoração Pra qualquer ambiente Da casa Sabe Muito bonito Fica É a mais conhecida A loja mais conhecida Que tem a Imaginário Que custa tipo 300 e pouco E a minha Eu paguei 60 reais Essa aqui É a tamanho Piquititico E tipo Ai eu tô apaixonada Porque eu queria muito Muito mesmo Era 65 Mas a chinesa Ela fez 60 Porque eu paguei Em dinheiro Muito amor Né gente Só que eu sou assim Quando eu gosto De um trem Eu compro dois iguais Sabe E eu fiquei apaixonada Por essa árvore E não me contive E comprei Uma grandona vermelha Gente Olha que Ela nem cabe no vídeo Meu Deus Ela é gigante E ela é vermelha Tipo Vai ficar super cheguei Mas eu adorei Adorei O quarto todo apagado Fica elas Piscando Porque o que que acontece Essa árvore A árvore Aqui Custa na 25 Em geral Cerca de 160 reais Né Eu queria ela Branquinha Só que aí Eu fui andando 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 Numas ruas E encontrei Uma loja Que tinha cor vermelha E a cor rosa E tava 85 A tamanho Grande Gente Ó Tamanho Grande Não resisti E comprei Porque quase o tamanho Da piquititica Né E aí eu trouxe Pra vir morar aqui em casa Só que ela é diferente Ela tem um controlezinho Então você aperta Eu vou ficar aqui E vai mudando As estações Tá vendo Ó Essa aqui pisca Essa aqui Uma fase acende E outra não Depois vai mudando Ó Essa é a outra fase Se eu não me engano São sete fases Pra você ficar brincando E eu fico mesmo Tá Ó Ó Mais uma fase E gente Eu amei Isso daqui Ajuda De ficar lá no fundo Ficar tão bonito Então Só pra avisar Vai ter luzinha O ano inteiro Agora Uhul Gente Eu amo essas coisas Que brilham Essas coisas Sabe Uhul Adoro Adoro mesmo Usar tudo isso Prontinho Então Essas foram as minhas Comprinhas De Natal Não foram Muitas coisas Porque não tá dando Pra comprar muito Mas eu comprei Bem compradinho O dinheiro Foi bem investido Não foi não Eu espero muito Então que vocês Tenham gostado Se gostaram Deem um likezinho Pra ajudar a amiga E me sigam Nas redes sociais Em todas elas Vocês me encontram Como blog Fashion Mini Tá bom Um beijo Gente Fica com Deus E até o próximo vídeo Feliz Natal E até o próximo vídeo Tchau Obrigado.